Música Eu poderia te acordar sem meu olhar de sono Sem teu lado que é bom, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia cantar qualquer outro par de amigos Tanto que reais é tudo, mas eu não quero Eu não quero Poder imaginar Vou até acostumar o meu querer Todo lugar Tanta coisa em que a te cabe no seu mar Porque eu te amo E não consigo viver sincero Até o amor por anos Não é a causa, é só amor, não existe engano Que fica ergue pra onde que te faz a outros anos É o bem E eu cheiro só do bem E a roupa só do bem Eu poderia me ver Eu poderia me ver pra sempre Eu poderia me ver pra sempre Mas eu não sei o que é de minha mão Eu não quero 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 Me dê sincero, teu amor Não é caso a sua amor Não existe campo E me careve pra onde Te passamos, só você amei E meu cheiro está com mim E a boca só me tem Tanta cara, tanta piscina Tanta foca, tanta fome Tanta vida, tanta coisa Que me sede vai dar Tanto que eu possa imaginar Tanta falta, tanta fome Tanta peça, canta, canta, canta Tanta coisa, infatica Que me sinto em paz Santão! Eu te amo E não consigo viver sem ser O teu amor por anos Não é caso a sua amor Não existe campo Que me careve pra onde Te passamos Que me sinto em seu bem E meu cheiro está com mim E tua boca só tu tem E tem É a coisa que vai acordar A coisa que vai acordar Eu te amo Lasal Obrigado.